queimando, vai botando mais fogo, vai botando mais fogo e tem bandido você perdeu na vida dele agora agora, no nome de Jesus Cristo vai soltar na mente dele, vai, vem pra fora, vai vem pra fora, bora anjo, mete a espada nas costas, tem volta com o bote de pé, vai, volta com o bote de pé, vai vai, levanta a cabeça dele levanta a cabeça dele, quem é você você gostou que eu vim aqui? você gostou? não? tem quantos aí? tem quantos aí? olha quem tá aqui, olha quem tá pro seu lado, olha pra cá olha quem tá aqui você tá rindo quem tá aqui, do meu lado? tem quantos anjos aqui? tem quantos aqui comigo? quanto? dois? tem dois? olha ele olhando aqui, olha aí tem quantos? é uma ordem, tem quantos? tem quantos aí? tem quantos desse corpo aí? é você que quer colocar ele no homossexualismo, né? é você, né? vai queimando, vai queimando, vai queimando vai queimando, vai queimando vai queimando, vai queimando queimando pai, volta mais fogo mais fogo, isso, mais fogo, mais fogo vai queimando esse desgraçado queima, queima, queima pai, isso o fogo da tua ira vai queimando vai queimando esse desgraçado queima queima queima, vai falar o chefe, sai no chefe agora, o chefe, queima, isso o chefe, isso, bora o chefe você que é o chefe é, você é o chefe é, tá falando, queima isso, isso vai amarrando todos todos, em nome de Jesus Cristo, amarra todos todos, todos, amarrado agora, com corrente de fogo em nome de Jesus, sai em nome de Jesus sai, todos do maior ao menor, sai em nome de Jesus sai, sai aí filho, levanta coloca a mão pra cima fala Jesus, me encobre com teu sangue, me livre de todo mal, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida em nome de Jesus como é que tá se sentindo agora? não tá leve? tá livre, não tá? nem tava, né? era eles foi, filho Senhor abençoa a vida dele, Pai cobre com teu sangue protege ele, Pai desses inimigos em nome de Jesus amém